Olá amigos, eu quero mostrar aqui como que vai a evolução da bigamia de duas fêmeas e um macho na mesma gaiola. Aqui está o macho, ali está uma fêmea chocando no ninho, e ali outra fêmea, ela é fundo amarelo intenso melânico, essa que está em cima do ninho, é a mãe desses filhotes aqui que eu acabei tirando o ninho dela, para mostrar para vocês, então ela saiu logicamente do ninho. São três melânicos e parece que do fundo branco, embora o macho seja amarelo, imagino que ele é filho de branco ou de branca, né? Então aí estão os três, a fêmea cuidando deles, a outra que ajudou a cuidar por um bom tempo dos filhos da vizinha, agora está chocando seus próprios ovos, né? Aqui uma outra bigamia também que está dando muito certo, uma fêmea no ninho lá, ó, fundo amarelo intenso, a mãe branca aqui, o macho ali, fundo amarelo nevado pintado, e os filhotes da branca, que saiu também, porque tirei o ninho aqui, ó, três filhotes brancos, embora o macho seja amarelo, saiu nos três brancos. Então, tranquilamente aí, dá certo, duas fêmeas e um macho na mesma gaiola. Aqui embaixo eu tenho mais uma bigamia, né? Ainda não nasceram filhotes, a primeira postura aí foram poucos ovos, ovos brancos, aí o macho, um fundo amarelo melânico, né? Um canela, então duas fêmeas, uma chocando ali, a outra chocando ali, do outro lado, apenas um ovo ela botou, a outra botou dois, então não botaram mais que isso. Mas eu vou deixar assim, talvez na próxima postura a coisa comece a melhorar, está recém começando, né? É... o negócio. E o casal normal, que eu esperava já filhotes, ainda a fêmea, que é essa amarelo intenso aí, não botou, está recém colocando fios no ninho, mas ainda de forma muito tranquila, e ali está o macho. Então, o casal normal não me deu filhotes, e a bigamia deu filhotes, está dando certo. Recomendo a vocês, que queiram diminuir o número de machos, ou aproveitar os melhores, que você tem no plantel, com mais fêmeas. Uma boa opção, duas fêmeas e um macho na mesa gaiola. Um abraço, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, e até...